Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo novo, nunca fiz um vídeo desse estilo aqui e com uma pessoa muito especial, vocês vão gostar bastante aí. Vamos conversar a respeito dos melhores campeões de 6 estrelas no momento atual, levando em consideração tudo o que tem dentro do jogo. E essa pessoa pensa de um jeito um pouco diferente de mim, vocês vão ver um pouquinho melhor disso, mas é isso aí. Bora pro vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa E é isso aqui, rapaziada. Melhores campeões de 6 estrelas, né? Aqui vocês vão ter meio que uma base dos campeões que valem ou não a pena o investimento nos dias de hoje, mesmo já existindo na versão de 7 estrelas ou baseado no momento atual. Quem que tá comigo, velho? Pronuncia aí, fala alguma coisa aí, cara. Salve, salve, pessoal. Ramon aqui. É isso aí, cara. Salve, né, Salve? Salve, Salve. O Samuel me convidou pra participar desse vídeo aqui. Eu fiquei bem feliz de poder participar, né? De poder mostrar o meu ponto de vista. Se possível, tá ajudando alguém. E é isso. É isso aí. Gente, aqui lembrando, é só a nossa opinião, né? Eu sou um cara mais farfã, eu jogo um pouco de tudo. E o Ramon é focado no competitivo. Então vai ter algumas coisinhas aqui que vão tá mudando. Baseado no modo que a gente vê o jogo, no jeito que a gente joga e tudo mais. Mas pra resumir pra vocês, vocês estão vendo a numeração, né? Eu vou tirar meu webcam aqui pra vocês agora, porque eu só vou aparecer no final do vídeo. Vocês estão vendo ali, basicamente, de 1 a 10, tá? No lado esquerdo é a minha... São os meus campeões ali e tudo mais. De 1 a 10. E no lado direito, os do Ramon, certo? Então... Começa com os meus ou com os seus, Ramonzinho? E lembrando, né? Vai ter a menção honrosa na finaleira, né? São três campeões que a gente vai fazer uma menção honrosa aqui. Começa comigo ou com você, Ramonzinho? Começa com você. Hum... Tá. Eu vou tirar o tapão aqui e você já fala, hein? Arcanjo? Ei! E aí? E aí? Boneco que eu acho muito forte, mas eu pessoalmente odeio. Justo. Também não sou muito fã dele, não, cara. Eu tenho ideia de ficar sentido e, cara, tem horas que ele se mostra... Ele aparenta ser o melhor mutante do jogo e tem horas que ele parece ser o pior. Perfeito comentário. Por isso que, pra mim, ele tá aqui no top 10. Porque ele já não é, né? Contra a 7R3 ele já não é aquele monstro, né? Mas também por conta desse RNG que ele tem, essa doideragem, né? De depender ali da sorte pra fazer a parada acontecer. É meio que uma dominó, né? Mas de uma versão um pouco melhor aí na questão de RNG. Agora é o seguinte. Agora é do Ramonzinho. Justo. Você acha que é válido ele tá aqui? Pra finalizar o Arcanjo. Válido, tá aqui? Eu acho válido, cara. É um campeão bem forte. Eu acho que é válido. Justo. Agora o Ramonzinho. Ei. Já deve ter um monte de gente por questionar nos computários, né? O Mephisto, ali, pra mim, pelo menos, ele é um dos caras que costumam banir, mesmo sendo um campeão 6 estrelas. Costumam banir ele no BG. Porque ele é um defensor. Sim, um dos melhores defensores do BG do jogo, mesmo sendo um campeão 6 estrelas. E o que acontece? Ele é um defensor da saga atual, né? Se eu não estou enganado. Então, isso acrescenta um valor extra ainda pra ele. É, vale lembrar também que o Ramon, galera, ele se baseia muito no meta do jogo. Então, é bom falar isso, porque tem gente que não entende. Se a Cis não tá pedindo o campeão que causa sangramento, o sangramento vai ser o top do jogo, o Ramon vai upar. Ele é o full meta do bagulho, tá? Ele é desse jeito. Então, é por isso que eu trouxe ele aqui, pra vocês verem um cenário totalmente diferente. É uma visão de jogo totalmente diferente. Beleza? Segue aí, Ramonzinho. Bom, vou explicar basicamente o meu ponto de vista sobre essa lista. Eu montei essa lista pensando principalmente em campeões que são bons em tudo, porém tem alguns específicos, como, por exemplo, o Mephisto, que é mais voltado pro lado da defesa. O Mephisto, ele tem certo potencial no ataque, porque ele tem imunidades, ele não deixou o oponente ativar buffs, tem dano secundário, tem dano de incineração, porém o foco dele é mais defesa. E é sempre bom lembrar que tudo depende basicamente do meta que você tá. Por exemplo, meta que vem, a gente entra no meta de crítico, onde, por exemplo, o Homem Coisa poderia estar nessa lista no lugar do Mephisto. Tudo bem que o Mephisto continua sendo um ótimo defensor na meta de crítico, mas o que eu tô querendo dizer é que basicamente, de acordo com o momento do jogo, alguns campeões tendem a ficar mais fortes, mais fracos. Porém, eu montei a minha lista pensando em campeões que são bons em tudo, praticamente. Justo. Justo. Eu, em particular, não considero o Mephisto. O Luizito aqui, inclusive o Luizito também tem canal. Só lembrando, hein, galera, o Ramon tem canal, e o canal dele tá aqui embaixo na descrição. Vai lá e acessa, conteúdo, cara, bacana aí, meu filhote, tá? Pode ir lá, que eu super recomendo pra vocês. Eu não gosto do Mephisto, porque assim, eu tenho boas respostas pra ele. Mas eu entendo a questão defensiva ali, e hoje eu penso muito diferente do tempo que eu pensava nas antigas do game. Eu acho que hoje uma conta sem defensor, ela não é uma conta boa. Ela é uma conta que é refém. Literalmente é uma conta refém, no principal modo de jogo, que é o Battlegrounds, tá? Então, super justo o Mephisto tá aqui, e vambora pra próxima. Então, ó, Mephisto ali pra ele. Pra mim tá o Arcanjo. Show de bola. Vai comentando aí, gente, principalmente vocês que estão na estreia. Vai comentando aí vocês, tá? Top 9 pra mim. E aí, Ramonzinho? A Foton, pra mim, eu não... Apesar de ser uma boneca muito boa, ela cai na questão de... Eu não subiria mais a 6 estrelas, porque eu prefiro banir a 7 estrelas do que... Justo. Entendo, super entendo. A questão aqui é... A minha Foton, ela tá no nono, né? No nono na colocação, porque ela é de 6 estrelas. Se fosse de 7 estrelas, a coisa ia ser um pouco diferente, tá? Então, ela precisa bastante da Dupe. A Dupe ajuda demais. Ela tem uns caras, mano, no jogo que ficam falando que ela não vale o R3, não vale o pá sem a Dupe. Isso, pra mim, é uma loucura. É óbvio, ela vai se beneficiar muito mais quando tá duplicada, mas não faz sentido, mano. A Foton é a boneca que mais ganhou luta pra mim no Battlegrounds e a minha foi a primeira 7 R3 da minha conta. Por isso, inclusive, que eu sempre cito ela quando eu posso. É uma boneca que, pra mim, é excepcional e não pode faltar no meu deck. Se eu não tiver a de 7, eu uparia a de 6. Mas eu entendo também o ponto do Ramon de não upar. Justo aqui, Ramonzinho? Justo, justo. Então, fechou. Vamos pro seu, então. E já toma. Spark Boy. Bom, o Spark... Muita gente acaba desconsiderando a versão de 6 estrelas, porque ele já tem de 7. Mas a versão de 7 é bem inacessível, principalmente pra contas mais iniciantes. E o Spark dispensa comentários, né? É um campeão que faz uma gama absurda de defensores. Justo. Quando ele fala a versão de 7, ele quis dizer a de 6, tá, galera? Os 6 estrelas é acessível e... Tipo assim, se você construir ele vai dar bastante dano também. É, pra você pegar a de 7. É um sofrimento absurdo, né? Mas tendo a versão de 6 ali, também vale o investimento, é o que ele tentou passar, tá? Top 8 meu agora. E assim, entendo. Tá falando do Spark, entendo ele ali. Entendo, entendo, entendo. Ainda mais depois do nerf do Mercenário, né? Pô, realmente um boneco, assim, com muita utilidade, né? Propriamente pra fazer uma fóton também. Justo. Muito justo. Top 8 meu. Ei. E aí? Dispensa comentários na melhor defensor do jogo. Pra mim, ainda sendo um atacante cabuloso, né? No BG, ele não é tão forte ofensivamente. Mas... Sim, ele é o melhor defensor do jogo atualmente. E fora do BG, ele é um bom atacante. Um atacante bem consistente. Bem bacana. Ele me salvou, mano, no cadinho. Eu precisava de imunidade, onda de frio. E ele é imune, cara. Tá ligado? Com muito dano. Varando o bloqueio. Dando o dano secundário. Dano bruto. O bicho é bizarro, assim. Não tem nem o que falar. Vou lançar o seu, hein, Ramonzinho, agora, hein? Toma. Ei. Mercenário, pra mim, é um campeão com muita utilidade. Ele tem bastante utilidade no ataque. Ele não erra. Ele ignora a esquiva. E, se eu não me engano, autoblock. Depois de usar o especial 1. E, apesar dele ser bom no ataque, obviamente, o foco dele é a defesa, né? Ele é um dos melhores defensores do jogo. Eu acho que ele entra ali no segundo ou terceiro lugar. E é isso. Tem dano crítico no bloqueio. Você não consegue ficar forçando ele a subir mais de uma barra. Então, você tem que ficar beitando o especial 1. E acaba sendo muito punido. Tomando na cabeça, em resumo, né? Cara, eu entendo ele. Mas, aqui, nós estamos falando da versão de 6 estrelas. Eu tenho os 6 estrelas. Ainda não tive o prazer de receber os 7 estrelas. E vou falar pra você. Eu jogo de Electro, mas eu não jogo com ele no ataque. Falando a True. Eu jogo de Electro no ataque, mas não uso ele. Você acredita? Tipo, ele tem muita utilidade, né? Cara, a questão dele não errar é super top, assim. É um bagulho muito foda ele não errar. Só que... Sei lá. Eu sinto que falta dano, velho. Eu sinto que falta muito dano pra ele no ataque. Eu até fiz isso no... Até no vídeo que eu fiz dele, eu falei, mano. Que pra mim, naquele momento, ele era o melhor defensor do jogo. Mas pra mim, não serviria pro ataque. Pra mim, em específico, né? Mas entendo você considerar ele um boneco top 10. Entendo. Algo mais a dizer sobre isso? Não muito. É. Justo. Tá. Meu top 7, hein? Ei. Aqui você vai a loucuras. É tão... É compreensível, cara. O Xala é uma campeã que tem bastante imunidade, dano secundário, diversos tipos diferentes de dano. É muito versátil. Imunidade pra caramba, né? É. Não tem muito. É uma boneca top. Ela é uma campeã bem... Não tem muito como discordar dela, né? É. Eu só não coloco ela mais à frente, né? Porque... Ela não tem, assim, nenhum potencial defensivo, cara. Zero, assim. É zero, é zero, é zero. É só o... Tipo assim, o cara que nunca jogou contra ela numa defesa, porque ela tá no ataque, esse cara vai ter dificuldade. Esse cara sou eu, tá? Esse dia eu tava apanhando pra ela lá na M200, lá... É... No ato 9. Mas aí é uma outra situação. Só que ela não tem nada na defesa, eu acho punk. Pô. Eu acho punk. O único problema dela é se você tomar os especiais, né? Então. Mas tá bom. Nenhum crime até agora, né? Nenhum crime. Justo. Justo. O seu agora. Ei. O Serpente... Igual eu tinha dito no início, a minha lista eu montei pensando bonecos bons e tudo, então apesar de eu ser totalmente focado em BG, eu tentei passar uma visão um pouquinho mais ampla. O Serpente, obviamente, ele tá aí, porque ele é o melhor defensor do jogo atualmente. E é isso. E um atacante bom. Bizarro. Não tem o que falar. Justo. É que não, mano. Eu só não coloco ele mais à frente, Ramonzinho. Porque ele não é tão rápido no BG. Tipo, ele tem uma construção longaça, tá ligado? Até dá pra fazer algumas lutas na vantagem de classe, só que, sei lá, velho. Se não fosse essa demora dele, essa construção dele, eu colocaria ele muito mais à frente, porque a influência desse cara hoje dentro do jogo tá imensa, cara. Tá imensa. Tá ligado? Então, esse cara tá fora do top 10, pra mim ia ser um crime cabuloso, senhor. Mas eu já sabia que você não ia. Você meteu o crime. Algo mais eu declarar aí? De repente é completamente lotado de habilidades, né, cara? Ele tem tanta habilidade que chega a ser estranho. É bizarro, né? Tem aquela inexorabilidade que você não consegue empurrar ele pra trás, tem dano secundário no bloqueio, não deixa você dar destreza do especial. Ganho de poder. Pô, velho, é um moleque sem futuro, cara. De verdade, cara. Não é à toa que a galerinha tá pedindo o nerf dele até hoje, né? Mano do céu. Ainda é revoltada com isso. É. É o próprio Masayuki, mano. O próprio Masayuki queria que ele fosse nerfado, tá ligado? Eu acho que ele tá muito acima dos outros defensores, e eu concordo. Mas eu sinto que, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, só um exemplo, uma teia de seda, que, pô, cabulosa no ataque, faz um monte de atacante, de defensor aí, virar nada, eu acho que a gente tinha que ter um defensor que faz o atacante se lascar. Entendeu? Então, eu fico nesse meio termo. Eu entendo a galera que reclama do serpente ser muito forte defensivamente, mas eu também entendo a galera que... Sabe? Complicado, cara. Prefere deixar ele quente ali no canto dele. É, eu não... Eu acho que tá ok, assim, sabe? Tá ok. Eu sinto que a perfuração do bloqueio dele é bem acima, assim. Tinha que dar uma rebaixada nisso, mano. Tá ligado? Mas, de resto ali, é entender e aceitar, cara. O meu problema com o serpente é justamente a questão do dano do bloqueio também, cara. Esses dias, eu vou citar aqui um exemplo. Eu fui fazer um serpente 7R3-X200 na W e eu morri só que o dano do bloqueio, cara. É muita coisa, cara. É muita coisa. Eu já passei por uma situação de estar com a melhor resposta pra ele, né? Você lembra disso? Eu rebaixei meu Shocker. Você tava aqui na área ainda. Eu rebaixei meu Shocker pra subir o Symbionte Supremo pra lidar com esse cara porque ele tava causando muita dificuldade pra galera aqui do G1 e eu não tinha resposta. Eu sou o Boy Skiller do G1. Então, eu tive que rebaixar meu Shocker. Já subi, tá? Não foi loucura minha, não. Já subi. Mas, só pra upar o Symbionte e mesmo assim, em uma luta, eu tive o problema ali de ficar com 10% da minha vida só de dano que eu tomei no bloqueio sem tomar um hit. Tá ligado? Então, é complicado falar do Serpente, Ramonzinho. É complicado, mano. O Neko que... Ele é muito fora da curva. Bom, já estendemos demais aqui no meninaço. Vamos lá, então. Meu top 6. Ei! Me julgue. É, é fulido. Me julgue. Não vou te julgar tanto, não. O Hércules é um campeão que ele é bom em tudo, né? O Hércules é bom em Atos. É... O pessoal que fala que ele não é bom em BG não joga BG, né? E... Ele é bom em AW. E é completo. Ele é bom em cursão. Então, o Hércules é um campeão... Assim, ele perde, sim, em alguns lugares pra outros bonecos. Mas... Ele ainda tem muito brilho, cara. Muito brilho e muito combustível pra queimar no jogo. Assim, se você considerar um total, eu acho que o Hércules é o boneco... É igual você falou. Ele tá em todo lugar. Ele é útil em todo lugar. Eu só não coloco ele mais à frente aqui porque eu acho que no principal modo do jogo, esses que eu vou colocar mais à frente aqui são melhores que ele. Tá ligado? Só por isso. Mas eu entendo a galera que julga o Hércules como o cara e não troca ele por nada. Em particular, prefiro Motoka. Tanto é que na M200 eu provei pra galera que não se precisa de um Hércules pra fazer tudo. Quem acompanha a M200 tá vendo lá o Motoka bagaçando tudo e todos fazendo o que eu fiz na minha conta principal com o Hércules. Entendeu? Então, assim, é um boneco eterno. Por muito tempo vai ficar aí até porque de suicidas ele faz até incursão sem gasto nenhum. é bizarro, né? Mas sei lá, velho. Não é um boneco que me apetece tanto. Show de bola, Ramonzinho? Então já vou lançar o seu, hein? Toma. E aí? Top 6. Eu coloco o formiga do Futuro aí basicamente porque ele é um campeão bem completo, né? X200 ali ele tem quase duas imunidades, não são totais, mas são duas reduções de duração de debilitação bem boas. E ele é um campeão excelente no ataque e bom na defesa. Então, ele cai no caso de ser um campeão praticamente bom em tudo. Ele é bom em Ato, ele é bom em AW e ele é bom no BG. Então, é isso. Justo, eu entendo. Entendo isso aí, claro. Entendo, tá. Vamos pro meu Top 5 então, hein? Ei! E aí? Aí eu já não concordo não. Ei! Eu já vi esse carinha aqui fazendo até essas 4x7 R3 numa velocidade muito top. Tá? É um híbrido, questão de imunidade, absurdo em AW, absurdo em BG. Obviamente, estamos falando de todos aqui, não pode esquecer a mãozinha. Na versão de 6 estrelas. Certo? Certo. Qual foi o crime cometido aqui? Não foi um crime. É a sua opinião. Eu só não concordo. Ah! Pra mim, o escorpião acabou perdendo muito brilho nas chegadas dos defensores atuais que a gente tem, porque ele praticamente não faz nenhum deles, né? Justo. Então, pra mim, ele perdeu muito do brilho que ele tinha. Pra mim, o escorpião, antigamente, eu considerava ele o melhor científico do jogo e isso foi caindo conforme acabou foi lançando mais campeões e mais campeões que ele não faz, nós que ele não vai bem. Então, pra mim, é isso. Entendo. Eu falo pra todo mundo que, assim, o escorpião é um boneco muito broken, tá ligado? Ele, pra mim, realmente é um cara muito completo. Eu sinto que se esse cara saísse na versão de 7, ele ia fazer mil pedacinhos da grande maioria dos campeões. Óbvio. É muito do que você falou e, pô, você tá, assim, excelente comentário. Saíram muitos defensores que ele não faz, tá ligado? Os dois do ladinho ali, ó, o top 7 e o top 8 do Ramon ali, ó, literalmente, cara, é doideragem. O escorpião ali tem dificuldade e não consegue desempenhar uma gameplay decente. Mas vale lembrar também que ele é um boneco que countera uma classe inteira. Eu sinto que ele veio pra suprir a falta do tocha em algumas situações, tá ligado? Até por você conseguir trocar a debilitação que ele causa e tudo mais. Então, ele, pra mim, é um boneco muito forte que a galera esqueceu. Não sei porquê. Já há um tempo que eu vejo que a galera nem fala mais do escorpião, não sobe e, pô, super entendo a conta de cada um, né? Mas, pra mim, é um boneco muito forte, muito completo. Tá ligado? Criminoso? Não, não é criminoso, não. Eu entendo você colocar ele aí. Então, bora. Top 5 seu. E aí? Bom, a Cuxala como eu já tinha falado antes, é uma campeã a Cuxala é principalmente ofensiva, né? Ela é uma campeã muito boa pra BG, pra W e pra Ata. E, bom, ela tem imunidades, tem dano secundário, diferentes tipos de debilitações. É, não tem muito o que nós falar dela. Nós já falamos, né, cara? É. Lida muito bem com dano no poteio e é isso. É isso aí. A Cuxala é muito forte, cara. Super entendo ela também ali na posição 5. Tá. Vamos lá, então. Quarta colocação aqui. Quarta position. Ei. Criminoso? Não. O Hulk é um campeão excelente que também é bom em tudo. Também não tenho muito a dizer aí também sobre isso, cara. Mesmo na versão de 6, ainda faz um apavoro em muitos cenários do jogo e o único problema que eu tenho com ele, cara, é que assim, às vezes, por isso que eu não upei o meu, tá? Mas eu super recomendo que a galera up. Vai ser uma coisa pessoal minha. Às vezes eu sinto muita falta de crítico com o Hulkling. Ah, mas ele já bate muito alto, muito forte. Ok, mas se ele batesse crítico ia ser mais. E aí ele ia ser, pra mim, o top 1 dessa brincadeira. mas por conta dessa situação do crítico, eu não gosto do Hulkling. Até hoje eu não upei o meu, tá? Tá R4, mas não vejo... Eu não colocaria R5 porque eu não gosto do boneco em si, tá? Show de bola aqui, né, Ramonzinho? Hulkling... Show de bola. Tá, o seu top 4, então. Toma. E aí? Bom, a Kate é aquela campeã que é boa em tudo também, só não é boa na defesa. E além disso, diferente dos outros, ela te traz um recurso a mais, né? Além da Kate conseguir fazer os atos inteiros sozinha praticamente, igual o Motoki e a Hércules, ela também é boa na Necrópolis, né? Ela faz muitas e muitas lutas na Necrópolis. Então, pra você que tá querendo buscar a exploração ali e esse tipo de coisa, a Kate é um excelente investimento. Bonequinha Broken também. Pensar que a gente já teve a chance de conseguir ela de 7, né? E a galerinha votou no Shang-Chi. Você lembra disso aí? Eu acho que eu nem jogava nessa época, cara. Doideragem, cara. Doideragem. Mas, justo. Vamos lá, então. Top 3. Ei, e aí é o que a gente acabou de falar. Não tem que dizer. Completa. Vamos pro seu Top 3. Ei. Top 3? O Hércules, pra mim, cai naquilo que eu tinha falado. Ele é um campeão que é bom em tudo, cara. E eu recentemente tenho usado ele mais no BG do que eu usava antes. Cara, ele é excelente. Não tem muito o que reclamar dele. Ele é bom em tudo. Ele é bom na W, bom na BG, bom em impulsão, bom em ato. E se bobear, quebra um galho na defesa ainda. Justo. E quebra mesmo, tá? Ele fica imortal ali por um tempinho ali que o cara estende muito a luta, véi. Realmente é um boneco muito, muito bom. Vamos lá, então. Meu Top 2. Ei. Quem está no Top 1? Tá bonzinho. Vai ser esquisito, hein? Não tem o que falar, né, mano? Pra mim, o boneco mais absurdo do jogo em questão de facilidade. Finaliza no leve, finaliza no médio, pesadinho, acabou. Pachão e vela preta. Números absurdos, várias rotações, imunidades, ganho de poder, quebra de armadura. Vai falar o que do homem, cara? Cara, é bizarro. Esse aqui não sai nunca de 7, tá? Esse daqui eu duvido acabando ter coragem de lançar de 7. Esse eu duvido. Algo a declarar sobre a minha doideragem? Não, o Motoka tá no topo da lista, entendi, eu só tô me na dúvida de quem que você vai colocar o Top 1. Vamos ver o seu aqui, então. Ih. O Hulkling, pra mim, ele cai na mesma coisa do Hércules, ele é um campeão igual o Hércules, ele não tem tanto dano ao longo prazo igual o Hércules, mas ele tem mais utilidade que o Hércules, ele tem imunidades, coisa que o Hércules não tem. É, e o Hulkling, cara, dependendo do campeão que você for enfrentar ele, se o cara posiciona na defesa o Hulkling, que você não faz, né? Tem essa também. Ele é um pouquinho mais versátil do que o Hércules na questão de fazer algumas lutas a mais, porque ele tem duas imunidades a mais, duas não, na realidade ele tem várias se a gente for contar as drenagens de poder, robô de poder, etc. E na defesa ele é bem superior ao Hércules. Para perfurar o bloqueio do cara, te trazer a tranquilidade de só você bater, né? Realmente é um boneco muito, muito completo. Só tem um probleminha com ele, mas já foi falado. Então agora é o top 1, hein, Ramonzinho? E aí? Vou lançar, hein? Pum! Ei! Massacre. Eu vou explicar daqui a pouco. Falei o que você foi falado. Eu não tenho muito que falar do Massacre, cara. Eu não tenho muito o que falar. Eu acho que assim, ele é um boneco que usado no ataque ele destrói. Tem sim uma construçãozinha ali, mas tem todo um benefício, tem um dano destruidor, né? Até hoje o 6 estrelas atormenta muita gente no Battlegrounds, na defesa de guerra também. É um boneco com muita imunidade, com o dano totalmente focado no secundário, né? Só que ele tem tanto dano secundário que você olha para ele e fala assim, cara, não precisa de dano bruto mesmo, não. Então, é um boneco que para mim assim, velho, ele é o cara a ser batido hoje dentro do jogo, é o Massacre, tá ligado? Eu não vejo ele no mesmo nível do Serpente na defesa, mas um pouquinho abaixo, tá ligado? É um boneco que vacilou, é tchau. Obviamente, nós temos várias respostas para ele hoje em dia, né? A gente já aprendeu a usar hoje. Por exemplo, eu já estou fazendo ele de Spark sem tomar nada de dano no BG, eu já fiz de Hércules, já fiz de Hulkling quando ele lançou também, então, até de Fóton estou fazendo ele também, cara. Próprio Formiga, tem muitas formas de você fazer ele, mas para mim é o cara, é a máquina, o destruidor de lares. Loucura? Não, nem é loucura, não. Não, justo, justo. É que assim, o Ramonzinho não viu a minha, mas eu já vi a dele. Ah, tira esse aqui, velho. E a doideragem do Ramonzinho foi feita, hein? Ai, vamos lá para o seu top 1, então. Ei! Uma toca, assim, por gosto, pessoal, eu prefiro o Hulkling do que ele, mas uma toca é negado que ele é ali provavelmente o melhor atacante do jogo. O campeão tem imunidade, tem um dano absurdo e tem uma certa utilidade ainda, ignorando o erro com o bônus de vigilância. E, cara, para mim ele é indispensável em qualquer deck. Eu tirei o meu recentemente, então eu ainda não o pei, mas ele é um dos meus bans permanentes, até porque eu tenho um Killmonger 7R3, então eu prefiro banir ele. É, é a mesma situação do do Masayuki, né, pelo Killmonger, eu acho que o Masayuki nem usa no deck por ter o Killmonger upado, acho que alguma coisa assim, não estou lembrando agora, mas justo, justo. Só senti falta do Massacre no seu top 10, cara. Eu vou explicar isso aí, cara. Ah, isso daí para mim foi doideragem. Mas vamos lá, então, menção honrosa, vai ser os três de uma vez, tá? Galera, para quem não entendeu ainda, é ali embaixo onde tem os dois tampão ali, os dois tampão ali, é basicamente três campeões que a gente considera muito bons, só que não entram no top 10 por algum motivo, tá? Então vamos lá, Ramonzinho. Ei! loucuragem. Vou explicar o Massacre. O Massacre, para mim, ele não é um campeão que vale tanto você ou pá de seis estrelas. Obviamente, ele é um campeão que vale o pá, tá, gente? Isso aqui é uma lista de top 10, não é os bonecos que valem ou não, tem vários bonecos fora da lista que ainda valem. E... o Massacre, eu não vou parir a ele seis estrelas hoje em dia, porque eu prefiro banir principalmente o 7R3 do que ter que lidar com ele, basicamente. Eu acho o Massacre um campeão muito estressante de se lidar e eu só não bano ele hoje em dia porque eu tenho o 7R3, né? Para mim, é a única explicação para você não banir Massacre. É caso você tenha ele o 7R3 ou caso você e seu oponente tenha um Massacre do mesmo ranking. Ah, justo. Entra ali na mesma situação de algum outro boneco da Photon, né? Para você, no caso, né? Sim, a Photon acaba caindo na mesma coisa. Eu acho a Photon 7R3 principalmente duplicada muito superior a seis estrelas e... eu prefiro banir também ela do que ter que lidar. Hoje em dia, talvez não tanto porque eu já tenho muitos counters no deck mas eu ainda acho que é uma boneca que quando o jogo quer favorecer ela e ela vir com uma inteligência artificial mais chata acaba sendo... ela acaba fazendo você perder um round ali basicamente. É a rainha, né, cara? É a rainha. Não tem muito o que declarar, velho. E o Nick Fury? O Nick, para mim, ele não entra no top 10 porque hoje em dia ele perdeu muito do que ele já foi um dia, né? Ele é um campeão excelente no ataque principalmente com ferimentos profundos e um defensor muito bom, cara, ainda. Muito, muito, muito bom. Porém, parece que o Nick perdeu um pouquinho do brilho que ele tinha no passado. E brilho esse que inclusive o Nick vai voltar até agora essa próxima season porque como é uma season de crítico o Nick não perde dano para o chamariz. Então é como se o Nick tivesse duas vidas literalmente inteiras. Então você vai ter que lidar com 500 mil de vidas basicamente. Doideragem. Doideragem. Tá. Agora as minhas menções aí. Primeiro de cenário. Formiga e Dominó. A Dominó está aqui, cara. Porque isso e muito por sua culpa viu, Ramonzinho. A Dominó está aqui nesse meu top 10. Eu odiava essa boneca e do dia para a noite tem alguma tem uma galerinha que fala isso para mim do dia para a noite eu comecei a gostar. Foi quando o Ramon me falou que a relíquia do Gambit trazia muito benefício para a Dominó. Tá ligado? E eu tinha de 6. Quando eu coloquei a boneca se transformou da água para o vinho para mim. de 3 hits do ataque especial 2 dela 1 ou 2 são críticos a minha Dominó faz. 7 estrelas. Tá ligado? E aí eu fui testar a 6. E a relíquia também tem uma influência muito boa nas 6 estrelas. Não como nas 7 estrelas mas sabe? Dá para você perceber que a relíquia fez a diferença. E também porque a Dominó cara o maluco que pega ela as 7 estrelas assim como eu ele tem que investir para mim no mínimo até X100. para ela ficar viável para ela ficar interessante certo? E a outra ali você já tem a facilidade de levar ela a X200 então defensivamente falando o dano da falha crítica das 6 estrelas por muito muito tempo vai ser um pouco mais interessante do que a de 7 estrelas a não ser que o cara tenha como botar ela X100 ou X200 aí é outro nível aí não tem nem que comentar tá? Justo Ramonzinho entende aqui a minha situação aqui Entendo a Dominó é uma boneca que eu considero eu não acho a Dominó tão quebrada no ataque ela é uma campeã forte no ataque mas eu acho ela uma defensora insana tanto que até hoje lança a boneca o que countera ela se ela fosse tão se ela fosse uma defensora saudável eu não tinha que a Ban lançando tanto counter no buff dos personagens tornando o personagem counter dela e eu odeio essa boneca eu odeio ela do meu coração mas eu tenho que reconhecer que ela é uma boneca muito forte cara eu tenho a 6 estrela R5 acendida e muitas das vezes eu bano ela 7R3 mas quando eu tenho a oportunidade de usar ela ali na defesa principalmente ela acaba me servindo é luta ganha né mano é luta ganha se o cara não tiver com resposta é luta ganha infelizmente é luta ganha é aquela mesma situação da magia é um dano que você quase que não consegue evitar tá ligado e acho que por isso muito por isso que a caban ainda não lançou pra gente uma magia de 6 estrelas por conta desse dano que ela pode dar na troca quando muda de barra de poder ali ativando o limbo né pra mim é a mesma situação da dominó por que que eu não coloquei ela no top 10 literalmente porque é muito do que você falou eu não vejo ela mais como uma atacante pra mim o arcanjo e o massacre são muito melhores que ela no ataque tá ligado e mas ela assim brilha muito na defesa então essa menção a ela aqui foi muito pelo lado defensivo dela a minha 7r3 é muito raro eu usar no ataque de verdade assim eu praticamente não uso mercenário que eu falei já comentamos bastante dele é um boneco que pra mim é só defesa eu não vejo ele como atacante óbvio se for um 7r3 se você bustar aí de suicidas aí é outro é outro bagulho né aí o boneco começa a bater pra caramba mas do contrário pra mim não vejo ele como um boneco tão forte mas pelo potencial defensivo eu faço essa menção aqui acho ele muito broken na defesa e o formiga também aquela situação que o Ramon falou né eu não chego a considerar ele é um top 10 mas é um boneco que dependendo da situação dependendo do meta do cenário eu vejo ele muito forte né podendo ficar até ali no top 5 dependendo da situação por exemplo no meta anterior cara de armadura esse cidadãozinho aqui eu só conseguia fazer ele de Knu eu não conseguia desenrolar gameplay contra ele com outro boneco né lembrando que eu não uso Ronan e esse tipo de coisa né então cara foi muito punk de enfrentar ele se o cara banisse meu Knu eu tava mal tava lascado e é isso essa é a minha menção aqui e fale fale justamente de causa desse Ronan aí que você falou né e lembrando pessoal que de acordo com o meta os campeões mais fortes mudam exatamente tem meta que o Ronan vira top 1 atacante e é isso então é só que aí aí também tem a situação de você tá falando exclusivamente do BG o Ronan é um boneco que assim cara ele é uma carniça né ele é uma carniça se o maluco não ativar um monte de bônus ele não existe na luta tá ligado nem adianta falar pra mim que existe que é mentira certo mas eu entendo que onde ele pode ser usado não tem Hércules não tem Massacre não tem Motoka não tem nada é ele e poucas tá ligado é uma mecânica única e exclusiva que só ele tem dentro do jogo mas é aquela só no Ronan a gente tem vários bonecos que hoje em dia não entram ali no top 10 da galera que a galera não quer saber de upar mais mas que em certos metas voltam a brilhar por exemplo o Galan o Galan tava brilhando bastante praticamente duas seasons se eu não tô enganado e é isso que eu quero meio que passar tem certas metas e outros bonecos que geralmente o pessoal não dá muita atenção se tornam bonecos excelentes muito fortes é é igual você falou né cara por exemplo eu tava tendo esse meta anterior aqui no monitoramento cara eu tirei meu Motoka do deck tirei todos os meus cósmicos do deck porque os caras estavam indo direto pro E3 toda hora os caras indo pro E3 falei cara vou tirar o Motoka aqui tá ligado e aí eu vi a situação onde um porco-aranha ou algum outro boneco tava fazendo o que o Motoka não faz é muito que o Ramon falou galera depende muito da situação que você tá depende muito do meta do cenário e tudo mais mas assim acho que esses daqui são os campeões unânimes você pode ver que vários dos campeões que pra mim são aliás quase todos é que ali ele meteu um Mephisto ali e ali foi fogo literalmente mas mas de resto ali tem os traumas com ele cara ele é de resto ali são basicamente você vê basicamente os mesmos campeões de um cara que joga competitivamente e de um outro que cria conteúdo então é isso basicamente é isso só lembrando pra vocês Ramonzinho tem canal quem quiser conhecer tá fixado no primeiro comentário tá aqui embaixo pra vocês também na descrição olhem a descrição pessoal é um lugar muito importante tá bom tem algo a dizer Ramonzinho deixem o like no vídeo deixem o comentário pra fortalecer o canal e é isso é isso aí é bora espero que esse vídeo ajude vocês tá pessoal principalmente a galerinha esse vídeo foi feito exclusivamente pra galerinha que tá no intermediário pra galerinha que tá pô começando agora pegar os 6 estrelas ou tá começando agora a chegar nos 7 estrelas tá é um vídeo mais pra agregar pra vocês informação e também um entretenimento aqui com a nossa zoeirinha aqui de pai e filho tá bom vai lá no canal do Ramon o moleque é insano é meu filhote recomendo demais pra vocês conteúdo insano aí beleza galera é isso até o próximo vídeo valeu tchau tchau